Ó Deus guia meus passos, pra mim seguir, é sal nesses recalcados E quantas vezes eu chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Me perdoa se fraquejei, quando a vaca tava desnutrida No meu telhado era buraco e ripa, na chuva era uma forte agonia Ler bíblia virou a minha terapia, tive que ter fé pra sair dessa vida Eu vou pisando no conforto do Nike, sem pisar no abonente Eu agradeço e fortaleço quem fortaleceu Vou de vela no peito, ronca lá lá, não importa onde nós, tá de onde eu venho, tem mais que eu É, super street, transkit pra esgotar a vitrine, já falei que vou deitar, então nem levo o cartão Que essa é limite pra zerar todos os fetiches, tendo preto, amarelo e o Versace marrom Oh Deus guia meus passos, pra mim seguir, é sal nesses recalcados E quantas vezes eu chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Me perdoa se fraquejei, quando a vaca tava desnutrida No meu telhado era buraco e ripa, na chuva era uma forte agonia Ler bíblia virou a minha terapia, tive que ter fé pra sair dessa vida Eu vou pisando no conforto do Nike, sem pisar no abonente Eu agradeço e fortaleço quem fortaleceu Vou de velar no peito, ronca lá lá, não importa onde nós, tá de onde eu venho, tem mais que eu É, super street, transkit pra esgotar a vitrine, já falei que vou deitar, então nem levo o cartão Que essa é limite pra zerar todos os fetiches, tendo preto, amarelo e o Versace marrom